Companheirada do PT, nós da democracia socialista apoiamos integralmente com a nossa militância o companheiro Guilherme Sampaio para presidente do PT no Ceará, por sua postura ética, combativa e acima de tudo preservando os valores do socialismo, da democracia e da participação popular. Por isso nós da democracia socialista, junto com todos os companheiros dos agrupamentos que apoiam o Guilherme Sampaio, dedicamos a nossa vitória, a vitória de um PT com o povo, a vitória de um PT com as lutas da classe trabalhadora. Por isso nós votamos no Guilherme Sampaio para presidente do PT, Ceará.